Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento Um gesto apressado, você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar o segredo é uma traição Deixe teu homem saber da nossa paixão Quando ele pode dançar na hora do amor Finge aqui estar feliz Deixe ele perceber que ao invés de prazer E quando no rádio tocares A nossa canção Você põe no lugar mais antigo O amor mais amigo que aconteceu Se ele estiver por perto e você sente o medo Esconda no quarto e chora seu pleno do sentido Depois disfarçando abraça seu marido Não deixe os olhos com seus segredos Amor e a vida é desse jeito Queremos que oculta no peito A nossa paixão prebida Amor estamos condenados Amor estamos com seus amados separados Para o resto da vida Amor estamos condenados E ele cantou feliz, né?